Você conhece o TAF mais difícil do Brasil? Conheça a pista de aptidão física policial militar e acompanhe a execução. É sobre isso que iremos falar nesse vídeo de hoje. Inclusive, convidei o meu amigo e também preparador físico da RATAF, que inclusive é um parceiro do Distintiveros, para dar algumas dicas para vocês que farão esta prova. E, obviamente, se você se preparar muito bem, estará também realizando este TAF. Então, pessoal, vamos conhecer um pouquinho sobre o TAF da Polícia Militar de Minas Gerais, principalmente voltado ali para aquela pista de aptidão física, que você tem corrida, você vai ter que pular obstáculos, vencer barreiras. Então, é muito importante que você faça uma preparação e já coloque, obviamente, em prática as dicas do Rodrigo. Antes da gente começar, eu peço para que você lembre de deixar o seu like aqui no canal e também se inscrever aqui, beleza? Então, pessoal, além disso, faça um convite para você dar uma olhada aqui na nossa descrição do nosso vídeo. Temos links importantes, como da mentoria do Distintivo É Nosso, mande uma mensagem no nosso WhatsApp, se você quiser estudar conosco para alguma prova de concurso policial. E também a nossa parceria com o Projeto Caveira, grande parceiro aqui do nosso canal, que tem simulados, flashcards, questões de concurso, resumos interativos, muito bacana. E você tem o cupom VALE também para você utilizar lá no Caveira Pest, beleza? Pessoal, tem o link também do RATAF, então conheça aí agora um pouquinho mais sobre esse teste, que é o mais difícil de todos no Brasil. Vamos lá, pessoal! Seja bem-vindo aí também, Rodrigo! Fala, pessoal! Eu sou o Rodrigo Maleiros, faço parte da equipe RATAF. Eu, juntamente com o Anderson, nós criamos o Método RATAF, que são treinos direcionados para cada concurso. E, conversando com o Rafael, ele me deu uma missão aí de falar sobre o TAF da Polícia Militar de Minas Gerais. E missão dada é missão cumprida. Vamos lá? Vamos lá, então. Seguinte, a gente vai falar sobre esse TAF, certo? Que é uma pista com vários obstáculos, enfim. Vou falar de alguns pontos bem importantes ali. O primeiro ponto muito importante, pessoal, a gente começar, tá bom? Essa prova ali, os seus treinamentos, né? E a prova de forma aquecida. Então, a gente vai fazer um aquecimento antes dessa prova, tá? A gente vai começar com a corrida, certo? É muito importante, quando a gente for fazer essa corrida inicial, tá? A gente não colocar uma intensidade muito forte, uma velocidade muito forte. Por quê, Rodrigo? Porque do meio para o final pode acabar o nosso gás ali e a gente acabar não conseguindo fazer ali todo o trajeto, né? Toda a prova dentro do tempo estipulado, né? Nós temos que ter esse controle, né? Nós estamos contra o tempo, mas também a gente não pode começar muito afobado, muito afobado a prova. Perfeito? Então, fazer uma corrida moderada. Rodrigo, o que é uma corrida moderada? Ó, uma corrida leve, moderada e forte, tá? Para colocar uns exemplos, 6KM leve, 8KM moderado e 10KM ali, uma corrida forte. São só exemplos, tá? E nessa corrida moderada, onde você vai conseguir correr, aí você vai conseguir ali falar algumas palavras, mas você não consegue terminar algumas frases. Só para você ter noção de como que pode ser uma corrida moderada. Combinado? Terminamos ali, então, a primeira parte, que é a corrida, certo? A gente vai para a transposição de alguns steps. Algo bem tranquilo, tá? Faça de forma calma ali, um pé depois do outro, vai transpondo ali os steps. Beleza? A gente vai passar depois nos cavaletes, tá? Alguns pontos importantes ali para fazer a transposição dos cavaletes. O apoio bem ali das mãos, dos joelhos, tá? O solo aproxima bem ali o tórax. E toma cuidado com o quadril, tá? O quadril não ficar muito alto e a gente não tocar ali o quadril na parte superior do cavalete. Então, deixa o quadril um pouquinho mais baixo. A gente vai conseguir fazer uma passagem tranquila ali sobre os cavaletes. Maravilha? O próximo passo vai ser a nossa queda de decúbito dorsal, tá? Cuidado, pessoal, para a gente fazer ali essa queda, né? Encostar as escápulas no chão, tá? Só toma cuidado com a cabeça, para a gente não bater a cabeça no chão, não acabar se machucando. Beleza? Corpo completamente estendido. A gente vai para a próxima etapa ali, que é passar, né? Fazer uma transposição de um pequeno obstáculo. As mãos bem firmes, tá? Apoiou bem firme, joga o quadril, vai passar uma perna, a gente passa a outra perna e a gente faz a aterrissagem do outro lado, né? Para depois a gente fazer o quê? A queda em decúbito ventral. Tórax, né? Tocando o chão. Cuidado. Novamente ali, para a gente não o quê? Não bater o queixo, não bater a cabeça no chão, não acabar se machucando. Beleza? Fez a queda controlada, encostou o tórax, levantou, a gente vai para a próxima fase, tá? Ponto importantíssimo, toma cuidado com o contorno dos cones, tá? Horário, anti-horário, preste bastante atenção nesses quesitos aí. Beleza? A gente vai para a trave de equilíbrio, tá? Quando você for treinar e no dia da prova também, faça o treinamento com um ponto de referência, tá? Se você estiver em casa e tiver um tempinho, né? Ficar em pé e fazer aquele movimento ali, né? Fazer o número quatro com as pernas. Se você tiver um ponto de referência para você olhar, você já vai ver como já vai auxiliar você bastante nessa questão do equilíbrio. Então, quando você for fazer a passagem, também, de forma calma, tranquila ali, tem um ponto de referência para você passar, né? Para essa fase, para essa trave de equilíbrio e você não acabar pisando fora, tá bom? O próximo vai ser ali o muro, né? Que para mim, tá, pessoal? Para mim, acho que é a parte mais difícil, onde a gente vai ter que acelerar, né? A gente já sai da trave de equilíbrio, acelera esse movimento. A gente vai ter que utilizar bastante velocidade, bastante força, né? Para fazer o quê? Uma fase de salto, tá? Os pés paralelos, flexiona bem ali os seus joelhos e faz um salto. Muita força, muita explosão muscular, apoiando já as mãos lá na parte superior. Muita força nas mãos para fazer o quê? A mesma coisa, o rolamento. Colocou as mãos, joga o tórax, o quadril, tá? O quadril vai primeiro e depois uma perna e depois a gente vai fazer o rolamento, vai passar outra perna para a gente fazer a queda do outro lado, tá? A aterrissa e a gente vai para a próxima fase ali, que será o pulo no fosso, né? Começa uma corrida tranquila, tá? E você vai colocar o seu pé dominante para fazer uma transposição sobre esse fosso. O ponto importante é você não querer chegar muito próximo daquela linha do fosso ali, tá? Para você não acabar queimando. Ah, Rodrigo, eu não sei qual que é o meu pé mais dominante. Então, você vai treinar com os dois pés, que eu garanto para você que você vai descobrir, beleza? Tá? Só toma cuidado para você não queimar, mas é um salto ali que eu vejo que não vai ter muitos problemas, tá? Acelera o movimento, faz o salto e vamos para a próxima etapa. Maravilha? Depois do fosso, nós vamos para o zigue-zague e a escada, né? Que, ao meu ver, são bem tranquilos, tá? Mantém uma velocidade moderada, afinal, nós estamos contra o tempo, tá? Então, faz o zigue-zague, a escada e passamos para a próxima fase, que será o boneco, tá? A questão do boneco tem um ponto bem importante que pode ser feito com uma mão ou com as duas mãos, tá? Eu aconselho você fazer com as duas mãos, olhar no boneco se tem uma boa pegada ali, um local para você fazer uma pegada firme, tá? E toma cuidado com a lombar, tá? Postura, ok? Cuidado com a lombar, porque quando você for treinar, para não acabar se machucando, tá? E você vai fazer ali o reboque na ida e na volta e deixar o boneco na posição inicial, tá? Muita força, muita explosão muscular, a gente está terminando a nossa prova, tá? Então, bem importante esse momento aqui para você realizar essa prova, beleza? A gente vai fazer mais uma volta, tá? Agora sim, essa última volta, aconselho você a aumentar moderado para forte essa corrida, né? Reforçando, estamos contra o tempo, tá? Então, agora sim, nessa última volta ali, durante o TAF, você acelerar o movimento para você terminar o seu teste e conquistar a sua aprovação, tá? Por isso que é importante, lembra quando eu falei lá no início? Não começa muito forte essa prova, tá? Porque a gente fez várias coisas, vários exercícios, sobe, desce, equilíbrio, flexibilidade, força, resistência, tá? Então, para no final, sobrar aquele gás, no final ali, você conseguir fazer essa última volta com qualidade e terminar dentro do tempo, tá? Isso é muito importante. O que é importante também é você treinar, né? Se você for fazer outras provas, né? Sempre é importante a antecedência nos treinamentos. Você começar de forma antecipada, né? Qualquer prova que você for fazer, tá? Na parte dos estudos, você consegue conciliar tranquilamente ali 30, 35 minutos do seu dia, né? Para você treinar de forma direcionada para o seu concurso, para você conquistar a sua aprovação. Parte da corrida, barra fixa, abdominal, flexão. Não importa o seu nível de condicionamento físico. Com exercícios adaptados, tá? Você inicia do absoluto zero e você vai conquistando, né? Resistência, força, reduzindo o peso, que é muito importante para você acelerar os seus resultados e você bater os seus índices, né? E falando de índices, tá? Eu sempre gosto de falar para o pessoal fazer sempre um pouquinho a mais dos índices que são pedidos. Como assim, Rodrigo? Se você precisa fazer três barras, tá? Aconselho você dar quatro, cinco, seis barras. Se você precisa fazer cinco segundos em isometria, aconselho você fazer dez, quinze, vinte segundos, tá? Se você precisa correr dois e quatro cento, aconselho você correr um pouco mais. Por quê? Para ter essa gordurinha, para a gente poder queimar. Pode ser que aconteça alguma coisa no dia do seu TAF, né? Mas você vai ter essa margem para treinar, essa margem de segurança para você conquistar a sua tão sonhada aprovação no TAF. Maravilha? Nosso método RATAF, tá? E está disponível, ele está no link aqui embaixo desse vídeo, tá? É só você clicar nesse link aqui e você vai ter acesso ao nosso método RATAF. O nosso Instagram é só você ir lá no Instagram e digitar RATAF Preparações Físicas. Nós estamos lá com milhares de dicas, tá bom? Para você, como eu falei, se você não sabe nada do TAF, você precisa começar do zero, tá? Lá tem vários exercícios adaptados, um passo a passo, dicas, lives, stories, tudo para você iniciar a sua preparação rumo à sua aprovação no TAF, tá? E finalizando o nosso vídeo, eu vou pedir somente uma coisa para você, para você dar um joinha, né? Curtir esse vídeo aqui, tá? Começar a seguir também o Instagram aqui do Rafael para você aproveitar mais vídeos, tá bom? Na sua preparação, nos seus estudos, preparação, enfim, de forma geral e você realizar o seu sonho no concurso, beleza? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê em uma próxima. Até mais!